Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar pra vocês, principalmente aquela galera das antigas que gostava lá dos livros-jogos Que você ia, à medida que você ia, você ia lendo o livro e aí você tinha escolhas Ah, você quer ir pra direita, você vai pra página tal, vai pro número tal Você quer ir pra esquerda, vai pro outro E aí você ia seguindo aquilo ali, aquele livro, aí você fazia uma ficha, anotava o que você encontrava Às vezes você precisava de determinado item pra passar Então assim, era bem bacana E aí todos os livros tinham essa mesma mecânica, mas eram histórias diferentes Recentemente, a Mandala começou a publicação de quadrinhos-jogos Então até o momento ela já publicou o Captive, o Zumbis e o Your Town Então assim, uma coisa que, lógico, eu adoro quadrinhos, adorava os livros-jogos Quando saiu o primeiro, que era o Captive Eu achei de cara, eu fui atrás E o Captive, ele é uma mecânica aí bem imersiva, é uma história bem imersiva E acaba que ele vai bem na linha do que eram os livros-jogos De você, você vai seguindo a história, vai tomando decisões Você tem a sua ficha, né, que você tem ali Quer ver? Deixa eu abrir aqui no final Aqui, ó Vamos achar aqui, ó Cadê? Só porque eu falei que eu não tô encontrando Ah, tá aqui no começo Ó, então você tem aqui a sua ficha de personagem Onde você tem aqui a sua força, né, vontade, vitalidade, né Você vai marcando o tempo, né Então algumas coisas fazem passar o tempo E você, às vezes, dependendo de onde tá o tempo Pode acontecer uma coisa ou outra, né Isso é bem interessante também Mas, assim, olha lá, tá vendo? Ele tem a ampulhetinha que você chega aqui e você perde tempo Tá? Então, ele tem, às vezes, alguns números que estão mais escondidos nas imagens Que já mudam um pouco a pegada do que tinha ali no livro-jogo Mas, assim, a ideia é basicamente a mesma Aí veio os zumbis Tá? Os zumbis, ele é um pouco diferente Ele é meio mundo aberto A história do captive, ela é bem imensiva Mas nos zumbis você tem uma liberdade De ir pra vários lugares ali, né Você pode sair andando pela... Explorando a cidade da forma que você quiser E aí o que é legal é que você pode jogar os zumbis Tanto como... Tanto como... É... É... Um humano Tá? Como como um personagem que é um zumbi Tá? Então, é... Você, às vezes, passa nos mesmos lugares E aí, aquelas coisas, né Os elementos que estão ali na imagem Que, às vezes, você pode pegar pra se alimentar Se você for humano Ou se você for zumbi É um corpo que tem ali Que você vai comer o cérebro Tá? É... É... E aí você vai andando E você tem experiências diferentes Como humano e zumbi Passeando ali Ou seja, um lugar que pode ser... É... É... Digamos assim Um refúgio pro humano Ele é um lugar super perigoso Se você é um zumbi Né Então, é bem interessante também Agora, o último que saiu O Your Town Ele é bem diferente Ele é como se fosse um euro É um euro livro Quadrinho jogo Né Então, só pra você ver Você tem um mapa aqui Onde você vai construindo coisas Né Você tem aqui toda uma série de... É... De questões aqui Que você tem que gerenciar Opa Tô mostrando o lado errado Que você tem que gerenciar Né Tá vendo aqui, ó Você pode fazer construções Que vão te dar vantagens E aí você vai... Você vai seguindo a história E aí você vai adquirindo recursos E aí você pode construir Pra ganhar vantagens e tal Você tem uma pontuação de final de jogo É bem interessante Bem diferente dos outros, tá? Então o que eu... É... 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 Achei bem interessante Nessa série aqui É que diferente dos livros-jogos Que eles eram todos É... Digamos assim A mesma mecânica Com uma história diferente Esse aqui Cada um tem uma pegada diferente Tá? É... É... Certo? Então pra você que tava curioso Sobre os quadrinhos-jogos Espero que esse vídeo tenha falado Te mostrado aí um pouquinho mais sobre eles Certo? Um abração Até o próximo vídeo Tchau